Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. Professora Roberta de volta com mais conteúdos de educação física para vocês. Hoje nós vamos falar sobre ginásticas, a gente vai falar sobre o equilíbrio no prato, que também pode ser desenvolvido com uma folha de papel sulfite, caso vocês tenham uma folha de caderno, e a gente vai procurar fazer movimentos diversos acompanhando a folha, ou no meu caso, o prato, acompanhando movimentos diversos de equilíbrio e de estabilidade. Tá bom? Quero agradecer também aos vídeos que nós temos recebido ao longo desse período todo de vocês fazendo as nossas atividades. Alegra-nos muito poder receber esse material, e a gente espera que cada vez mais vocês façam as atividades, que vocês se divirtam, mesmo que pelas videoaulas, porque a gente tem feito muito capricho, tá bom? Inclusive eu sei de uma pessoa que faz todas as nossas atividades, a professora Ana Cristina, chefe do departamento do Fundamental 1, ao qual eu quero mandar um grande beijo e falar, ó, tem mais atividade pra você, viu? Vamos tentar equilibrar o prato. Eu estou aqui com dois, que podem ser duas folhas, podem ser duas garrafas, pode ser o que você tiver na sua casa, tá legal? Eu vou começar com um, pra vocês entenderem bem como fazer esta atividade, tá? Vamos equilibrar o prato, primeiro, ó, a gente vai transpassar de uma mão pra outra, a gente faz elevação de um banco, ou de um outro objeto que você tem em casa, você eleva o máximo que puder, desce, eleva, deixa eu tirar aqui o banquinho, pra que vocês possam ver, a gente eleva e segura na ponta dos pés, equilibrando, olhando sempre pra frente, vamos fazer agora com as duas folhas, ou com os dois pratos, a troca deles, certo? A gente pode saltar com eles, a gente pode, com um, apenas elevar perna e passar. A gente pode girar, a gente pode saltar pra trás, fazendo domingo do prato. Essas são apenas ideias pra que vocês possam criar em casa. Podemos também utilizar este mesmo banquinho, ou sofá, ou qualquer tipo de assento, para que a gente possa desenvolver os membros inferiores. A questão do equilíbrio e da coordenação, vamos tentar. Apoiamos a folha no pé, e sem deixar cair, a gente faz a rotação. Vamos passar o prato pro outro pé. E a gente faz a elevação, a flexão, tá certo? A gente também pode fazer com as duas folhas, apoiando no pé. Opa! Vamos melhorar essa saída. Vamos tentar. E aí a gente eleva e desce. Tá certo? Quero mais movimentos de vocês com mais dificuldades, tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti